Bem-vindos guerreiros da Nova Concursos, aqueles vocacionados que tem o sonho de ingressar na polícia civil ou nas carreiras policiais no geral. Aqui é o professor Thomas Ross, o seu orientador aqui na Nova de carreiras policiais de segurança. E hoje para falar aqui desse concurso que abriu semana passada, que é da Polícia Civil do Espírito Santo, que muitos já estavam aguardando esse concurso e tem toda aquela expectativa da galera do próprio estado e de outros que estão afim, estão nessa gana de prestar para carreiras policiais que viajam para os estados em busca desse sonho. Então tivemos essa boa notícia, abriu para diversas carreiras e tem uma carreira em específico que eu vou falar neste vídeo, que é a carreira de auxiliar de perícia médico legal. O que faz esse cara? Cada estado tem uma denominação diferente, aqui em São Paulo nós temos o auxiliar de necrópsia ou necropsia, as duas pronúncias estão certas, mas lá no Espírito Santo esse mesmo profissional tem esse outro nome, a carreira tem essa outra denominação. Esse é o profissional, esse é o policial civil que presta apoio ao médico legista para efetuar autópsias e outros serviços normalmente vinculados à área médica que acontecem dentro dos IMLs. Então esta é a função deste profissional, do auxiliar de perícia médico legista. Aqui em São Paulo tem esse auxiliar de necrópsia, o necropsia é o nome que a pessoa confunde lá é isso, auxiliar perícia médico legal. Em nível médio é um policial e ele além de ser um policial civil e receber todo o treinamento inerente a um policial, ele também tem que manjar mesmo dessa parte de autópsia que não é fácil, é barra pesada mesmo, vai ter que lidar com cadáveres todo dia, normalmente os médicos legistas eles sempre vão pedir autópsia, eles fazem esse laudo que é solicitado aí nos IMLs e esse é o cara que põe a mão na massa, é um cara que trabalha bastante e tem que gostar dessa área porque é o que você vai ver. Beleza? Espero ter ajudado a ensinar dessa dúvida e voltaremos aí em outros vídeos falando mais sobre esse concurso e sanando essas dúvidas, esclarecendo algumas coisas nebulosas que às vezes aparecem que vocês têm dúvida. É isso aí, até a próxima, valeu, um grande abraço Foque em Fé, Força e Honra!